Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria agasalhar meu filho que dorme na escuridão do mar. Não há um dia que canta sempre o mesmo. Não há um dia que canta sempre o mesmo. Não há um dia que canta sempre o mesmo.